Olha, um ponto turístico aqui na região metropolitana de Teresina, Barragem do Bizerro, local onde famílias costumam frequentar aos domingos, feriados, em momento de lazer. Mas um local também onde algumas pessoas resolvem escutar som em volume, muitas vezes exacerbado, incomodando os outros, ingerir bebida alcoólica em excesso, e aí qualquer discussão, qualquer contato mais ríspido pode virar uma briga, e no caso dessa história, terminou em morte. Foi presa na manhã de hoje uma dupla suspeita de matar Leonardo de Souza Barreto, fato acontecido na Barragem do Bizerro, em José de Freitas, após uma confusão. A vítima, olha o que a vítima fez para morrer, a vítima, durante essa discussão, que estava de moto, teria colidido a moto num paredão de som dos acusados. Indira Gomes. Tiago de Carvalho Pereira foi preso hoje pela manhã em casa, na Pedra Mole. Breno Felipe Rodrigues Soares, na oficina mecânica em que trabalha, no mesmo bairro. Eles vão responder pelo assassinato de Leonardo de Souza Barreto. Esse crime ocorreu em José de Freitas, na Barragem do Bizerro, no dia 9 de setembro. O Tiago e o Breno passaram o dia ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso de som automotivo. O som estava numa carrocinha acoplada ao carro do Tiago. Em certo momento, o Leonardo, transitando numa moto, colidiu na carrocinha, gerou danos na carrocinha, e ele sofreu uma lesão de natureza grave no pé. Gerou uma discussão entre o Leonardo, o Tiago e alguns amigos dele, dentre eles o Breno. Em certo momento, o Tiago foi ao carro dele, fez uso dessa arma de fogo, efetou dois disparos, um deles atingiu o Leonardo, que morreu no local. Com o Tiago, foi encontrado um revólver calibre .38 e munição. A arma vai ser periciada para saber se é a mesma que causou a morte de Leonardo. O carro de som também ficou retido. A investigação foi conduzida pelo distrito de José de Freitas e teve o apoio da Greco, desde que os policiais civis do município foram transferidos para o grupo de repressão ao crime organizado. Os suspeitos já prestaram depoimento e serão encaminhados a José de Freitas, onde vão aguardar as decisões da Justiça. Não é a primeira vez que Tiago e Breno se envolvem em confusão. Há cerca de dois anos, Tiago foi preso e Breno, que era menor, foi apreendido por receptação de furto. Eles foram flagrados usando baterias roubadas de torres de telefonia de celular em paredão de som.